Galera! Hoje vou mostrar milho verde na casa do isopor e no vaso também. Vamos lá galerinha! Galera, nasceu milho espiga. O balde. O milho está plantado na casa do isopor. Cresceram. Deu espiga. Deu outro. Vou colher. Será que tem milho? O milho vem assim. Agora vou tirar a capa. Será que tem milho? Tem! Que legal, Daniela! Deu milho! Viva! Que bacana! Milho no vaso! Que dia que você vai comer o milho, Daniela? Cozida! Ficou pequena, mas tem milho, né, Daniela? Não cresceu! Mas tem milho! Agora vamos aguardar os outros milhos, né, Daniela? Esse aqui está crescendo mais na caixa do isopor. Tá mesmo! E no vaso? Cresceu também um pouco. Foi boa a experiência, Daniela, de plantar milho? Milho! Você vai plantar mais milho? Sim! Sim! Gente! Milho filhote! Pegar o meu abelhinho? A! A! Agora... Vou colher... O milho... Plantando... No vaso! Estou abrindo a casca de milho, pra ver... lá dentro para fazer adubo gente, o milho vem aqui dentro, galera Gogo abre com que lá dentro estou abrindo, estou abrindo para ver o milho que está lá dentro gente, dá para ver milho lá dentro gente, é milho bagueiro estou muito feliz da minha coleta de milho verde tira a foto de novo estou colendo estou colendo para andar na... na casa de usopor estou doida para ver o tamanho desse milho gente, estou tirando espiga a casquinha dele vem plantada na casa de usopor gente, o que está acontecendo com o milho a casca do milho vai secar virar adubo esse aqui é o... cabelo de milho dá para fazer adubo milho milho banguela dá-me a hortinha ela tem dois três uma grandinha e uma média você aproveita o milho come cozido o famigal eu gosto de comer milho também cozido é muito saudável é muito delícia e assado também e assado também eu tenho dois pica esse é o meu canal dá um joinha faça os comentários compartilhe com seus amigos tia galera bem vamos ver o milho secou vou arrancar galera o milho vem aqui dentro você sabe que milho vem aqui dentro? galera eu vou mostrar o meu milho que eu plantei galera eu abro assim será que hoje tem milho ou não? tem milho seco milho pequeno milho pequeno oi galera tem milho só que é pequeno tem milho eu abro no eu não enfim eu acho que oi você eu amo Obrigado.